Olá a todos, meu nome é José Leopoldino, estou aqui gravando meu segundo vídeo e gostaria de agradecer a todos que assistiram meu primeiro vídeo, falava sobre o assunto bíblico e nós vamos dar continuidade um pouco sobre aquele assunto e depois disso a gente parte para a outra, tá bem? No meu primeiro vídeo eu falei acerca sobre o assunto muito corriqueiro do nosso meio evangélico que é a respeito dos dízimos e a questão se é lícito ou não dar o dízimo, se você crê em Jesus Cristo. Se você quer servir a Jesus, eu devo ou não dar os dízimos como quesito bíblico e neotestamentário, né? Mas eu quero saber que a verdade é sempre boa ser dita, não importa o que ela pareça no momento, se parece que está estragando alguma coisa, se parece que está fazendo, estragando alguma obra humana, mas o que nos importa é falar a verdade e servir a Deus, né? E agradar a Deus primeiramente e os homens depois que se acertem, amém? Ainda que eu não citei nenhum versículo como eles gostam de citar, né? Eles adoram citar versículos separados do contexto, separados da Bíblia para fazer suas ideias. Isso é muito fácil, eu também poderia fazer qualquer ideia, eu poderia pegar as palavras de Jesus para embasar a ideia da reencarnação como os espíritas fazem. Pega a parte lá que Jesus fala sobre Elias, separam completamente do texto e falam que Jesus aprovava a ideia da reencarnação. Eu podia também pegar um versículo separado e embasar a ideia de que Pedro foi o primeiro Papa, como os católicos dizem. Pegar aquela parte que Jesus fala quando Pedro confessa a fé dele, e Jesus fala que ele era pedra e daquela pedra ele erigiria a igreja dele, e todo o poder estava dando na mão dele, as chaves dos céus e pau, e poderia pegar isso e fazer também uma base bíblica do que ele estava falando. Separado do contexto, separado de tudo que Jesus falou, esquece a vida de Jesus. Vamos pegar o que ele falou aqui, né? Vamos pegar essas frases, que as palavras são soltas, né? Esquece a vida dele, esquece a obra dele, esquece o que os profetas falaram a respeito dele, esquece do cumprimento que ele mesmo falou da lei, e vamos fazer essa doutrina aqui, vamos fazer essa religião doida. Poderia pegar outros também, a espírita, falei do espírita, do católico, poderia pegar os adventistas, pegar o sábado, poderia pegar... pegar infinitos textos. Por isso que eu não sou fã de pegar textos bíblicos separados e estar passando para as pessoas. Eu gosto mais de falar um assunto do que diz respeito de um livro, do que diz respeito da bíblia todo, ok? Porque todas as seitas, todas as religiões praticamente do nosso oriente aqui, é baseado na bíblia, né? Infelizmente é baseado na bíblia, mas por quê? Porque distorcem a palavra, dizem o que querem, pegam textos separados, falam o que querem, falam da sua própria vontade e quer que o povo engole, e a maioria engole mesmo, porque não lê, não estuda, não quer saber, tem preguiça e não busca conhecer a palavra de Deus. Eu vi um comentário num pastor outro dia na internet, ao qual eu gosto muito, que falou assim, Deus é escritor, e aquele que quer se achegar a ele, tem que aprender a gostar de ler. Então eu deixo um apelo aí para todo mundo, se você quer se achegar a Deus, comece a gostar de ler, leia por si próprio, né? Leia a palavra de Deus, que ela com certeza é luz, é o caminho, ali mostra o caminho a ser seguido, o caminho de liberdade em Cristo, o caminho de regozijo, de paz, em que Cristo tanto nos oferece, né? Não é esse peso, esse jugo da religião que está por aí, tão pesado, que muita gente sente que Deus é algo assim de liberdade, mas chega nas igrejas, chega nesses lugares, não aguenta ouvir aquelas coisas, aqueles mandamentos, aquelas religiões, aqueles ritos religiosos, que tem que fazer isso repetidamente, todo domingo, todo sábado, temos que ouvir sempre as mesmas coisas, aquele negócio pesado, em vez de nós pegarmos a mansidão e a leveza de Cristo, nós preferimos viver debaixo de uma religião, né? E eles tinham isso na cabeça, será que nós devemos ser circuncidados para servir a Deus? Porque Deus falou tanto da circuncisão, aliança com o nosso Senhor. Aí quando Paulo ouviu aquilo, ele disse que nenhuma hora ele se submeteu a tais pessoas, porque eles queriam desmanchar a nossa liberdade em Cristo e nos fazer voltar à escravidão da lei, quer dizer, essa escravidão que escraviza nós tantos, que nos deixa presos a ritos, a cumprimentos de dias, de anos, de datas, de que temos que fazer isso, não podemos tocar naquilo, temos que respeitar esse, não podemos falar mal daquilo, coisas assim que se põem na frente de Cristo, vamos dizer assim, se você quiser agradar a Deus, você tem que dar seu dízimo, não, a Bíblia diz que nós agradamos a Deus única e simplesmente através do sangue de Jesus derramado na cruz pelos meus pecados, eu não posso fazer obra nenhuma neste mundo que agradaria a Deus, ou que muita gente fala nas canções por aí, chamar a atenção de Deus, a maior atenção que eu podia chamar de Deus foi quando eu aceitei Jesus Cristo, quando eu falei pra ele, eu creio que o Senhor sofreu pelos meus pecados, eu creio que você andou neste mundo, mundo tenebroso, este mundo de pecado, mas conseguiu vencer o pecado, conseguiu cumprir a bendita lei que Jesus veio pra cumprir essa lei, em que eu e nem você jamais conseguiríamos cumprir, nem um décimo dela, eu creio que você fez tudo isso, e apesar de você ter feito tudo isso, você ainda falou pra Deus, pai, eu morro por eles, que não conseguem cumprir essa lei, que essa lei é maldição pra eles, que essa lei é infelicidade pra eles, que essa lei é prisão pra eles, eu cumpri e agora eu morro no lugar deles, para que a minha justiça passe para eles, então é isso que Jesus veio fazer, você não tem de si próprio, você não tem justiça nenhuma, eu falei no outro vídeo, que eu não tenho nada contra o dízimo, desde que eles não falem que o dízimo é algo pra você agradar a Deus, você não pode agradar a Deus em nada, se você quiser dar seu dízimo, que eles dizem que é 10%, ou se você quiser dar 20%, ou se você quiser dar 50% pra uma instituição, que dê, se você quiser dar seu salário todo, que dê, mas se você quer servir a Cristo, põe isso na sua cabeça, que você não está agradando a Deus em nada com isso, mas você agrada a Deus através da sua fé em Jesus Cristo, você está fazendo isso porque você quer fazer uma obra boa, porque você é uma pessoa transformada e quer fazer algo bom, ainda que eu tenha minhas dúvidas que seria algo bom você dar seu dinheiro ali, em algumas, muitas das igrejas, porque com esse dinheiro você poderia ajudar muita gente que às vezes está do seu lado, e você dar a mão deles, como diz um outro pastor por aí, dá o seu dinheiro aqui que eu ajudo as pessoas por você, e Jesus Cristo não, Jesus Cristo falou, vai e ajude, vai e faça, porque assim você vai estar crescendo espiritualmente, assim você vai estar exercendo o amor, assim você vai estar praticando o amor, agora você faz um rito religioso, de levar seu dinheiro num lugar, em que as pessoas se põem no seu lugar para ajudar outros, aí por aí o que você pode imaginar da natureza humana, será que não apareceria nenhum, será que não iria aparecer nenhuma pessoa que queria aproveitar disso, será que muitos não pregam a favor disso e daquilo para aproveitar o próprio? Será que o ser humano mudou tanto dos tempos de Jesus Cristo para os tempos de hoje? Não, é a mesma coisa, é a mesma coisa, lá em Gálatas Paulo diz assim, aqueles que vos agradam, aqueles que vos obsequiam, eles simplesmente querem que você se afastar vocês de mim, para que o seu zelo, o seu cuidado se vire para eles, quer dizer, existia pessoas que queriam, eles não estavam nem aí com o evangelho, eles queriam saber de verdade, eles queriam pregar um negócio em que as pessoas o seguissem, é o que muito acontece por aí, esse negócio de fruto, sempre quando a Bíblia fala de fruto, ainda mais Jesus falando de fruto, é fruto do reino, não misture fruto como fruto de você angariar pessoas, ou seu fruto de ganhar dinheiro, não, é o fruto do reino de Deus, Jesus falou assim, que o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é bebida nem comida, o meu reino não é nada que você possa ver, é algo interior, o fruto que Deus quer fazer é dentro de você primeiramente, você não é Deus para estar salvando as pessoas, claro que se você tem Jesus, você vai querer espalhar, como eu estou falando nesse vídeo aqui, eu vou querer espalhar, se alguém vai aceitar Jesus, isso é obra dele, isso é obra do Espírito Santo, o fruto de Deus tem que estar dentro da gente, não é um fruto de multiplicação, um fruto daquele negócio doentio, de que você tem que estar preso ali, você tem que multiplicar, isso faz as pessoas se sentirem mal, isso não é coisa de Deus, isso não é leveza de Jesus, isso não é leveza do Espírito Santo, isso é o pesar do Espírito humano, que quer ver as coisas crescer, e quer ver os templos multiplicarem, sabe de quando que apareceu esse negócio, nossa, essa ostentação de templos e igrejas, lugares fixos, bonitos, com dinheiro, depois que a igreja, o cristianismo passou a ser a religião do Império Romano, ali mais ou menos depois de 300 anos de Cristo, aí muitos crentes naquela época devem ter pensado, oh que benção, o imperador lá se converteu ao cristianismo, agora nós em vez de ser perseguido, nós agora vamos ser a religião que todo mundo tem que seguir, e com isso eles mataram muita gente em nome de Cristo, aí virou objeto de luta de poder, todo mundo queria ser um bispo, todo mundo queria ser um líder, todo mundo queria ser um padre, depois todo mundo queria ser papa, porque ficou um negócio de briga, de poder, hoje em dia há muito poder no meio da igreja, poder do mundo, não é poder de Deus, muito poder do mundo, então fica aquelas pessoas se mordendo, ah eu tenho um são, eu tenho mais um são que você, eu sou ungido, eu sei pregar, eu sei falar, vou ter que agradar esse, ter que fazer política com aquele, para que eu possa chegar a tal púlpito, isso não tem nada de Deus, isso é tudo mentira do diabo, isso é tudo mentira que o mundo põe na cabeça dos homens, como eu falei no outro vídeo, isso é a concupiscência, o homem quer isso, o homem quer poder, imagina se fosse dado ao homem um pouquinho do poder que Cristo tinha, em vez de transformar como o diabo queria que Jesus fizesse, transformasse as pedras em pães, as pessoas por aí estariam transformando as pedras em ouro, por muito menos tentação, não precisaria nem ficar 40 dias em jejum, estariam transformando pedras em ouro, estariam dominando esse século, estariam aceitados do lado do Lula, não, melhor ainda, do lado do Obama, e vamos controlar o negócio aqui, imagina se Jesus tivesse esse espírito, muita gente desejando mal dentro das igrejas, desejando que Deus exerça juízo sobre as pessoas, a mesma coisa Jesus repetir para eles, vós não sabeis de que espírito eu sou, né, da onde vem esse desejo mal do nosso coração, dentro das próprias igrejas, será que nós sabemos de que espírito Jesus era, será que nós sabemos de que, de que obra Jesus veio fazer, então nós devemos tomar cuidado e aprender de Jesus, da Bíblia, Jesus falou assim, pai santificai-os, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade, você quer ser santo, conheça a Bíblia, chega esse negócio de muito jejum que as pessoas te põem na sua cabeça e não lê nada da Bíblia, isso não adianta nada, você vai virar um monge budista, você vai virar um ramã indiano, alguma coisa assim, você vai orar, jejuar a vida toda, mas se você não conhece a palavra, você não vai ser, você não vai conhecer nada de Deus, você vai conhecer muito dos homens, muita da religião do povo e não vai conhecer nada de Deus, amém? E Deus abençoe a todos, né? Fiquem com Deus, a paz do Senhor a todos, amém? Tchau! 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 Tchau!